Eu nunca menti pra vocês. Nós não cometemos suicídio. Nós cometemos um ato de suicídio revolucionário. Jim Jones, líder de uma seita em Jonestown. Relatos não confirmados chegam a Georgetown afirmando que houve um suicídio em massa na comunidade de Jonestown. 909 homens, mulheres e crianças jazem no chão. Quase todos mortos por autoenvenenamento. Parece ser um ato incompreensível. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos pouco antes do desastre. Segundos fatais. O suicídio ritual em Jonestown. Guiana, América do Sul. No dia 17 de novembro de 1978, o deputado federal americano, Leo Ryan, chega a um pequeno campo de pulso perto de uma comunidade conhecida como Jonestown, que é o lar de quase mil americanos. Uma equipe de televisão do canal NBC News o acompanha. Sete horas da noite. Sete horas da noite. Da noite. Eles fizeram uma encenação. Havia música e cantoria. Estavam mostrando quanto eles eram felizes. Eu nunca fui tão feliz e satisfeito na minha vida. Aqui é muito divertido. Realmente é muito bom. É o lugar mais bonito que eu já estive na minha vida. Era impressionante. Acho que sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui. E há muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Um membro da Congregação Templo dos Povos, Vernon Gosling, se aproxima do repórter da LBC, Don Harris. Ele está trazendo um bilhete escrito às pressas. Eu passei o bilhete para Don Harris, que era repórter. Eu tentei enfiar na dobra do braço dele, que estava dobrado, e ele deixou o bilhete cair. Eu não me senti nada seguro naquele momento. Eu não sabia o que poderia acontecer comigo. A maneira pela qual as crianças se comportam... Eles parecem felizes. Don. Parece que não é uma grande família feliz, no final das contas. Veja. Meu coração ficou apertado, porque o que temíamos era verdade. Vernon Gosling está louco para ir embora de Jonestown e voltar para os Estados Unidos. O bilhete pede ao deputado que o ajude. 11 horas da manhã. Na manhã seguinte, Jack Spear e os jornalistas que viajaram com o deputado entrevistam os seguidores do Templo dos Povos. Tim Heiterman escreve para o San Francisco Chronicle. A pergunta mais importante para nós era se as pessoas eram livres para ir embora ou não. Você falou com ele? Não. Não, eu não. Mas eles não externavam qualquer sentimento e diziam que estavam felizes em Jonestown. Vovó Bates, a senhora gosta daqui? Eu adoro, adoro. Eu tenho uma boa escola aqui, tenho muitos amigos e gosto muito. Mas uma família preocupada finalmente quebra o silêncio para Jack Spear. Estou entendendo que vocês dois querem sair de Jonestown neste dia 18 de novembro de 1978? Sim. Quando a notícia se espalhou, mais e mais pessoas queriam ir embora. A situação ficou tensa rapidamente. Vocês não vão fazer isso. Ninguém vai ficar com as minhas crianças. Ninguém vai ficar com as minhas crianças. Os repórteres farejam uma história. Tom Harris corre para entrevistar o líder da seita, Jim Jones. Ontem à noite, uma pessoa me passou este bilhete. As pessoas fazem brincadeiras, amigo. Elas mentem. Elas mentem. O que eu posso fazer? Vão embora. Eu lhes peço, por favor. Vão embora. Fernão Gosley, o homem que entregou o bilhete ao repórter, está muito ansioso. O congressista Ryan me disse que eu tinha proteção do congresso comigo e que eu não precisava me preocupar. O congresso não significa nada aqui. Eu disse ao congressista Ryan, o senhor corre um sério perigo. O senhor precisa ir embora imediatamente. Sr. Jones. Reverendo. Sr. Jones, depois do que descobriu... O congressista Ryan ignora o aviso. Ao contrário, ele interroga Jim Jones sobre os seguidores que querem ir embora. Por quê? Não pergunte. O que estão fazendo? Ileso, mas alarmado, o deputado Ryan interrompe sua visita. Ele tinha manchas de sangue na camisa. Ele estava tremendo, mas tentava disfarçar. Eu achei que era importante que fôssemos embora o mais rápido possível. Ryan, sua comitiva e 15 residentes se preparam para deixar Jonestown. Desesperado para partir, Vernon Gosney abandona seu filho de 4 anos, achando que voltaria para buscá-lo. No último minuto, outro residente, Larry Layton, se junta a eles. Eu fiquei muito desconfiada. Horas antes, ele tinha demonstrado seu total comprometimento com o Templo dos Povos e Jim Jones. Eu estava organizando quem ia viajar e em que avião. O Larry e eu, e alguns outros, entramos no pequeno avião. E foi então que eu ouvi os disparos. Eles estavam matando todo mundo, todo mundo. Eu tentei me esconder atrás da roda de um dos aviões. Foi então que o Larry atirou em mim. Eles miravam as pessoas que queriam acertar. Don Harris foi atingido e morreu. E depois foi o congressista Ryan. Eu fiquei deitada de lado, tentando me fingir de morta. Então, eles vieram e atiraram em nós, a queima-roupa. Havia um osso exposto no meu braço e minha perna estava destroçada. Eu fui atingido no punho e braço esquerdo. Larry Leighton é dominado. Vernon Gosney, atingido no estômago e na perna, foge para buscar abrigo na floresta, onde o jornalista Tim Reiterman e Jack Spear já tinham se abrigado. Enquanto o câmera Bob Brown está filmando este trecho chocante, ele também é atingido. Cinco minutos depois do primeiro tiro, as mortes cessam. Cinco pessoas estão mortas, incluindo o congressista Ryan. Ele foi atingido mais de 20 vezes. Cinco e trinta da tarde, Jonestown. Reunião no pavilhão. Jim Jones convoca a comunidade inteira para uma reunião. Lembrem-se todos. Entre eles está Odell Rhodes. Ele é um dos dois únicos sobreviventes que veem o que Jim Jones faz a seguir. É uma revolução. Esta é a sua primeira entrevista para a TV desde os acontecimentos de 33 anos atrás. Famílias, crianças, todo mundo de Jonestown foi para dentro do pavilhão. Eu desconfiei que aquilo não fosse um treinamento. Façam o que eu disse! Nós estávamos nos preparando para cometer suicídio. Jim Jones ordena a preparação de uma mistura de veneno com suco de uva. Se não podemos viver em paz, vamos morrer em paz. A parte mais triste é que eles começaram com as crianças. Bebês e crianças são trazidos para a frente. Eram aqueles que não podiam se defender contra nada. Depressa, minhas crianças, depressa. Chega de sofrimento. Eu deitei algumas delas e... Elas ficaram... Imóveis. Elas ficaram imóveis. Não sei se elas sentiram dor. Não... 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 Este não é um suicídio autodestrutivo. É um suicídio revolucionário. Morram com um grau de dignidade. Sacrifiquem sua vida com dignidade. Não se sacrifiquem com lágrimas ou agonia. Muitas pessoas estavam em transe. Não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Odell, foge do pavilhão. Eu simplesmente fui embora. Eu me levantei e saí andando. E ninguém me impediu. 914 pessoas morreram em Jonestown, incluindo Jim Jones, que foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Quase um terço das vítimas são crianças. John Hall é professor de sociologia e estuda o templo dos povos e Jim Jones em especial. Na história da civilização, houve raros eventos de suicídio coletivo. Se vamos pensar sobre a história, precisamos pensar sobre o que na verdade aconteceu e por quê. Ao analisar os momentos mais importantes que levaram a estes eventos trágicos, examinando as evidências cruciais, Hall vai descobrir por que tantas pessoas morreram na floresta e se estas mortes poderiam ter sido evitadas. No verão de 1977, Jim Jones funda uma comunidade autossuficiente na floresta da Guiana. Ele a chama de Jonestown em homenagem a si mesmo. Vindos da Califórnia, quase mil homens, mulheres e crianças americanas, todos seguidores do Templo dos Povos, emigram para Jonestown em busca de uma vida nova. Aqui tudo é muito diferente em relação aos Estados Unidos. Eu nunca fui tão feliz e satisfeito na minha vida. É divertido aqui, é realmente muito bom. Nada disto seria possível se não fosse por Jim Jones. John Hall descobre que Jim Jones fundou o Templo dos Povos nos anos 1950. Tudo começou como uma pequena igreja convencional em Indianápolis. Nos anos 1970, ela se muda para São Francisco e o número de frequentadores chega aos milhares. Algumas pessoas veem uma grande parcela de Deus em meu corpo. Elas veem o Cristo em mim, uma esperança de glória. Gravações dos encontros na Igreja do Templo dos Povos revelam como Jones combina sua mensagem religiosa com uma doutrina socialista. Paz, paz. Leslie Wagner Wilson se junta ao Templo dos Povos aos 13 anos. Ele não ensinava religião. Seu foco principal era o socialismo, que era enfiado em nós. Eu represento um princípio divino, um socialismo divino, a igualdade completa. Uma sociedade onde as pessoas possuem todas as coisas em comum. O Templo dos Povos se tornou um movimento comunitário de contracultura, que se opunha ao que eles acreditavam ser uma distribuição de riqueza injusta. Os filmes também revelam um orador carismático e persuasivo. Sem ricos ou pobres, onde não há raças, onde houver pessoas lutando por justiça e honra, eu estarei lá. Saudações. Projeto Agrícola do Templo dos Povos. Jones descrevia Jonestown como sendo sua terra de leite e mel, onde um grupo de pessoas racialmente integradas poderiam viver felizes sem se sentirem agredidas pelo racismo e a diferença de classes que elas sentiam nos Estados Unidos. Este grupo, que deixa tudo para trás por vontade própria e vem viver na floresta da Guiana, tem um interesse unificador no sucesso da comunidade, além da lealdade total ao seu líder. As pessoas se identificavam com sua própria organização. Elas queriam proteger seu esforço por terem se mudado para milhares de quilômetros de distância dos Estados Unidos. investindo tudo o que tinham. Assim, elas tomaram o partido de Jim Jones. A utopia de socialismo de Jones se forma no coração de uma densa floresta tropical. A comunidade agrícola ficava a quilômetros de distância de uma pequena aldeia e era pouco acessível ao mundo exterior. Para Hall, esta estratégia é essencial para a compreensão dos eventos que se seguem. Ele podia conduzir as coisas do jeito que ele quisesse. Na verdade, este paraíso na selva é uma prisão virtual. Quando chegamos lá, eles pediram nossos passaportes. Não sabíamos que iríamos ter de entregar nossos passaportes. Com certeza eu não sabia. Nenhum de nós sabia no que estava entrando. Sem os passaportes, os moradores não podem ir embora, a não ser que Jim Jones lhes dê permissão. Ele discrimina sua lista de crimes puníveis. Querer ir embora de Jonestown. Falar mal do pastor Jim Jones. Qualquer coisa de natureza capitalista, qualquer conforto criado. Se alguém não produzia no campo, era preguiçoso. Sentir saudade da família, qualquer tipo de questionamento sobre qualquer coisa que acontecesse em Jonestown. Qualquer coisa. Se alguém ouvir falar contra as regras da comunidade... Venha imediatamente falar comigo. As pessoas eram constantemente monitoradas. Se você tivesse algum segredo dentro da organização, isso colocava você em uma posição extremamente difícil. Não dava para confiar em ninguém. Leslie Wagner Wilson viveu 16 meses em Jonestown. É uma das poucas pessoas que conseguiram escapar. Eu não podia confiar nem em minha própria mãe, ou irmã, ou irmão, e contar-lhes o que eu estava sentindo. Falando com algumas pessoas que, como Leslie, conseguiram fugir de Jonestown, Hall descobre que famílias traíam famílias, porque tinham medo do líder. Jim Jones punia quem quer que fosse visto como dissidente. Como ousa. As pessoas podiam ser postas em situações traumáticas. Contra a sua família. Havia casos de terror psicológico no qual uma pessoa poderia ser posta em um poço, e depois era avisada que poriam cobras lá dentro. Por favor, não. Por favor. Saia daqui. Saia daqui. Havia um temor da retaliação, e havia um condicionamento em programação mental que era muito, muito intenso. John Hall sabe que a comunidade é coberta de temor, suspeita e negação. A autoridade de Jim Jones é inquestionável. Seu controle é reforçado pela falta de controle externo do grupo. Hall descobre que as autoridades guianesas gostam de tê-lo por ali. Jonestown está localizada a 65 quilômetros da fronteira disputada com a Venezuela. As autoridades da Guiana consideraram a grande possibilidade de uma invasão venezuelana na Guiana. Baini Kahan é o embaixador da Guiana nos Estados Unidos. Colocar um grupo grande de americanos na fronteira seria uma boa manobra. Uma medida preventiva por parte da Guiana, no caso da Venezuela querer invadir. A Venezuela não faria uma investida na fronteira que pusesse em risco a vida de americanos. Por isso, os guianeses não se importam em permitir que Jim Jones trabalhe com uma impunidade virtual. Com certeza, o governo da Guiana não fez o suficiente para proteger as pessoas que estavam ali no país e permitiram a Jones uma liberdade exacerbada. Jim Jones está governando um país dentro de um país. Continuamos assistindo Segundos Fatais no Netgeo. As autoridades locais são convencidas a fecharem os olhos. E isso faz com que Jones importe bens para Jonestown ilegalmente. Armas são contrabandeadas para dentro da comunidade e Jones justifica que serão usadas para protegê-los de ataques hostis. Tim Heiterman segue a trilha do contrabando até os Estados Unidos e descobre que Jim Jones usa sua igreja como fachada. A Bíblia, na linguagem do templo, era um eufemismo para a arma. Entre as armas que foram trazidas, estava uma que foi usada cerca de um ano depois no assassinato do congressista Léo Ryan. John Hall sabe que Jim Jones não é observado de perto pelas autoridades guianesas. Mas ele está interessado em descobrir o quanto o governo dos Estados Unidos sabe sobre o que está acontecendo dentro do Templo dos Povos. Jack Spear sobrevive ao tiroteio no campo de pouso. Ela afirma que a administração Carter em Washington não dá a atenção necessária às atividades de Jim Jones. O departamento de Estado não foi muito habilidoso. Eles deveriam ter sido muito mais agressivos na avaliação das condições sobre as quais aqueles cidadãos americanos estavam vivendo. Entretanto, John Hall sabe que as autoridades americanas automaticamente se interessam por qualquer movimento político que seja simpatizante de regimes de esquerda. Eles tinham conhecimento dos conflitos na fronteira com a Venezuela e a aliança do Templo dos Povos com o socialismo do governo guianês. Mas a condição oficial do Templo do Povo como igreja significa que constitucionalmente o governo tem poderes limitados para investigar. Aquela era uma organização religiosa e nosso país realmente oferece uma grande proteção a organizações religiosas. Isso ajudou a proteger o Templo de parte do escrutínio que ele provavelmente necessitasse. Por conta de seu rótulo de igreja eles se safavam de várias coisas que jamais deveriam ter se safado. Era uma seita pura e simplesmente. Porém, apesar da falta de controle Jim Jones está convencido de que o governo americano está atrás dele. Jones ficou totalmente possuído. Ele acreditava que havia um grande número de agências que queriam pegá-lo. E essa paranoia deve ter sido aumentada pelo coquetel de drogas que ele toma para uma doença não identificada. Jones começa a ver ameaças por todo lado. Alerta! Alerta! As ameaças variavam. Poderiam ser do Exército da Libertação, Guianesa, a CIA, o FBI. Era o governo dos Estados Unidos que não estava querendo que construíssemos essa utopia socialista. Temos de mantê-los afastados. John Hall descobre que, motivado por sua paranoia, Jones fica cada vez mais obcecado com a lealdade de seus seguidores. Ele regularmente testa os limites deles. Jim Jones estava sempre fazendo a gente chegar ao limite. E depois ia além. Mais além e um pouco mais além. Até onde era aceitável. Até que, no final, havia muitas coisas que não eram aceitáveis. Noites Brancas são reuniões convocadas por Jim Jones em que ele ordena seus seguidores a mostrar sua devoção, tomando veneno. Era um teste real de quanto as pessoas estavam dispostas a seguir. O governo americano está vindo nos buscar. No meio do ritual, ele alega que o Templo dos Povos está sob ataque de uma força externa hostil e a única maneira de derrotá-la é através de um suicídio coletivo. Estão prontos para... sacrificar suas vidas? Se vocês tentarem mexer com a gente, nós vamos cometer um suicídio revolucionário. Ele disse, vocês estão prontos para morrer em um suicídio revolucionário? E eu respondi, sim, pastor, claro, na esperança de não ter de tomar aquilo. Você. Venha. E beba. 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 Beba tudo. Inacreditavelmente, muitos bebem. Beba. Beba. As pessoas bebiam. Elas não tinham escolha. Elas não tinham escolha. Mas a bebida nunca era veneno de verdade. E os ataques prometidos nunca chegavam. Mas a cada teste, Jones reforça seu domínio hipnótico sobre seus seguidores. Beba. John Hall acredita que eles concordam em beber o que eles pensam ser veneno porque aceitam o cenário do dia do juízo final que Jones continuamente prevê. Uma ideologia apocalíptica em um grupo religioso vai motivar as pessoas a fazerem coisas além de suas vidas normais. Beba. Jones fez as pessoas se acostumarem com a ideia de participar de um sacrifício do qual o resultado final seria suas próprias mortes. Entretanto, no dia 18 de novembro de 1978, enquanto cinco vítimas jazem no campo de pouso, a mistura venenosa de cianeto e potássio é de verdade. 909 homens, mulheres e crianças vão morrer. Hall acredita que isso só aconteceria depois de uma intervenção genuína de forças externas hostis. A personalidade de Jones, seu estado psicológico e etc., não eram suficientes para apressar as mortes e o suicídio em massa. Mas quando as forças hostis formam uma coalizão poderosa, chega a hora do dia do juízo final de Jones. Em 1977, uma revista americana publica um relato prejudicial ao Templo dos Povos. Ali havia um movimento radical de esquerda operando por trás de uma fachada. Eles tinham segredos. A fonte do artigo é um grupo conhecido como os parentes preocupados. Ele é composto de desertores e parentes de membros que se preocupam com seu bem-estar. Do ponto de vista dos parentes preocupados, essa organização não deveria existir. Eles afirmavam que Jones Town estava sendo administrada como um campo de prisioneiros. Para Jim Jones, a ação direta de parentes preocupados apresenta uma ameaça real. Jones e sua liderança estavam muito preocupados com os danos que aquelas pessoas poderiam provocar na organização. Eles estavam realmente muito preocupados com a possibilidade de que eles poderiam ser extintos. E no ponto de vista de Jones, a mídia é o porta-voz. Ele odiava mortalmente qualquer pessoa que fosse da mídia. Não se pode confiar nelas. São todas mentirosas. A escória do mundo. Os parentes preocupados buscam a ajuda do congressista Leo Ryan. Ele abraça a causa deles com entusiasmo e decide visitar Jones Town. Hall descobre então uma motivação pessoal por trás da atuação de Ryan. Fala, Jack. Ryan tinha familiares que tinham se envolvido com movimentos religiosos e partilhava uma visão antisseita com os parentes preocupados. vou ver o que posso fazer. Ele ficou desconfiado e queria proteger seus eleitores. Ele era aventureiro e não iria fazer as coisas do jeito normal. Não importa o que fosse fazer. Dias antes de partir, o deputado ignora um aviso direto vindo de dentro de Jones Town. Você está ameaçando um congressista dos Estados Unidos? Estou avisando que haverá punição. Sua filha ouve quando discute com um membro do círculo de Jim Jones. Não vou aceitar isso. Foi uma conversa acalorada e meu pai disse você está me ameaçando? E ele disse que não poderia se responsabilizar pelo que poderia acontecer com ele. Essa discussão não o detém. Na verdade, surte um resultado oposto. O congressista viaja para Jones Town no dia 14 de novembro de 1978. E apesar da ameaça e dos artigos nos jornais sobre a violência, ele não leva a segurança armada. antes de ele ir eu disse ao meu pai pai, não deixe ninguém atirar em você. E ele me abraçou e disse não se preocupe você me conhece eu vou ficar bem. Ryan chega a Jones Town no dia 17 de novembro com assistentes parlamentares, os parentes preocupados e jornalistas. Eles representam os três grupos que Jim Jones teme que estejam ali para destruí-lo. Deus! Droga! Droga! A visita faz com que Jones entre em um estado intenso de pânico. Ele não sabia o que ia acontecer. Não há mesmo jeito de detê-los? ele não tinha controle sobre o congressista Ryan ou sobre aquelas pessoas. A chegada deles desencadeia uma série de eventos catastróficos que vão resultar na morte de centenas de seguidores de Jim Jones. depois de investigar profundamente poderemos revelar a série de acontecimentos que permitiram que um homem provocasse a morte de um congressista e mais novecentos e treze cidadãos americanos. É o maior suicídio coletivo conhecido na história moderna. 24 horas para o desastre O congressista Ryan chega a Jonestown com uma comitiva de jornalistas e parentes preocupados. Eles não estão armados. 21 horas para o desastre Jim Jones prepara uma celebração de boas-vindas. Ele ordena que seus seguidores façam uma encenação para enganar o congressista. Aquilo não era verdadeiro, mas fizemos uma festa para ele porque era assim que recebíamos os visitantes. 20 horas para o desastre Vernon Gosney passa secretamente um bilhete para o repórter Don Harris pedindo ajuda para ir embora. Duas horas para o desastre O congressista Ryan é atacado por fiéis ao templo dos povos enquanto Jim Jones observa impassivelmente. Ryan decide partir imediatamente. 15 minutos para o desastre Uma caminhonete chega ao campo de pouso Ela traz um grupo de atiradores do templo dos povos Jones deve ter dado a ordem Os atiradores de elite simplesmente não teriam feito aquilo sozinhos Cinco minutos para o desastre Tim Reiterman Vernon Gosney e Jack Spear se escondem na floresta até os atiradores irem embora O congressista Ryan morre ali no chão Enquanto isso Jim Jones põe em prática seu suicídio revolucionário realizando o apocalipse que ele vinha ensaiando durante anos Nós fomos terrivelmente traídos Terrivelmente traídos Ele estava falando das pessoas que tinham ido embora e como elas os tinham posto em perigo Jones afirma que o assassinato do congressista vai provocar uma retaliação violenta com força total do exército americano Eu nunca menti para vocês Quando eles começarem a chegar de paraquedas vão atirar em nossos bebês inocentes Tinham uma série de maneiras pelas quais seríamos executados ou mortos As crianças são envenenadas primeiro Jim Jones sabe que depois que elas estiverem mortas os pais terão poucos motivos para viver Muitos pais resolveram morrer porque seus filhos já tinham morrido Se não fosse assim muitos não teriam se matado Nós não cometemos suicídio Nós cometemos um ato revolucionário suicida 914 pessoas morrem em Jonestown Só vai haver outra perda grande de vidas de civis americanos durante os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 Atualmente a luta contra as seitas perigosas continua seguindo a experiência de Jack Spear Hoje ela é congressista em São Francisco assim como era seu antigo chefe Léo Ryan Eu sinto que tenho uma responsabilidade enorme por ter os mesmos valores que ele tinha ao ir atrás de justiça e ao questionar o status quo Não há como saber se sem a intervenção de Ryan a carnificina poderia ter sido evitada Meu pai foi o catalisador da tragédia mas eu acho que aquilo iria acontecer de uma maneira ou de outra Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram assassinadas e quantas morreram por vontade própria Houve pessoas que foram assassinadas e com certeza as crianças não poderiam ter tomado a decisão sobre sua própria morte Por outro lado ficou bem claro que muitos agiram em solidariedade a Jones em um cenário perverso e tiraram suas próprias vidas Vernon Gosney ferido no campo de pouso nunca teve a chance de voltar e resgatar seu filho Eu lembro que meu filho estava com quatro anos e que nunca chegou aos cinco Ele não teve opção na vida para escolher como ele viveria ou mesmo como morreria Leslie Wagner Wilson perdeu seis familiares próximos incluindo o marido e sua mãe É horrível pensar quais eram os sentimentos de nossa família conforme tudo foi acontecendo porque quando penso na minha mãe aquele foi o maior erro que ela cometeu Versão Marshmallow São Paulo Se os seguidores do reverendo Jim Jones tiveram um fim trágico outros tiveram melhor sorte e conseguiram escapar de um destino terrível Na sequência do Super Domingo você vai conhecer a história de um homem que afirma ter sido violentado pelo profeta da seita da qual fazia parte quando tinha apenas cinco anos de idade Vamos conhecer também os horrores que Maura e Rebeca presenciaram e saber como conseguiram escapar desta verdadeira prisão